Música Foi lançado nesta terça-feira o Crédito Lilás, uma iniciativa da Rede Lilás em parceria com o Banrisul, Programa RS Mais Igual, Defensoria Pública do Estado e da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Rio Grande do Sul. Todas aquelas mulheres, independentemente delas serem correntistas, bancarizadas ou não, junto ao Banrisul, terão oportunidade de acessar crédito para os seus negócios, para a formalização, ampliação dos seus pequenos empreendimentos ou até mesmo para iniciar e formalizar a sua atividade com recursos que vão até 15 mil reais. Uma linha de crédito que possa fazer com que as mulheres também rompam o ciclo da violência, também é uma perspectiva nesse sentido, e conquistem a sua independência financeira e a sua autonomia. Trata-se de uma linha de financiamento para mulheres que têm como objetivo estimular o empreendedorismo feminino. É abrir um salão para mim, um salão de cabeleireiro, para quem quer abrir um negócio, né? Uma oportunidade para as pessoas, para onde tem vida, né? Para a frente, juro, ele é bom, baixo, né? Então é por isso que eu fiquei bem interessada. Eu queria investir no meu sonho, que é venho, trabalhar com venho, né? Para ter acesso ao crédito, é preciso se cadastrar e procurar o Centro Estadual de Referência da Mulher, Vânia Araújo. Vânia Araújo Vânia Araújo Amém.